Bacana, vamos mudar de assunto então, para o lado do Paranaclube? Por favor. Passou por uma grande reformulação e aí sofreu com a falta de entrosamento dos recém-chegados nessa primeira rodada. É verdade, ainda tem gente chegando ao clube, mas o tempo é curto ainda para quinta-feira, o tricolor já coloca o time em campo contra o FOS. Boa tarde, você está murcha, meu irmão. Sete estreantes e um time que só treinou 18 dias até a primeira rodada. As mudanças em profusão no Paraná aumentaram as dificuldades do início de temporada. São jogadores que basicamente não jogaram juntos nunca na vida. Jenison, Igor, Cadu, se viram pela primeira vez na concentração. Expulsão, campo pesado e adversário forte. Na derrota para o Operário não faltaram explicações para o revés. Mas mesmo com os problemas naturais em um time que passou por grande transformação, a cobrança para o resultado vira imediatamente na próxima partida, quinta-feira contra o FOS. Nós precisamos evoluir na construção ofensiva. Nossa equipe criou pouco. Nossa equipe cedeu muito fácil a marcação forte do nosso adversário. E não construímos as opções de gol. Dos males, o menor. Se o Paraná perdeu em casa na estreia do Campeonato Paranaense, na segunda rodada tem a chance de se recuperar também aqui na Vila Capanema. O jogo contra o FOS é na quinta-feira e o time comemora um dia a mais na preparação. Temos o privilégio, posso dizer que é privilégio mesmo, de ter um dia a mais de recuperação. Nosso jogo não é na quarta, é na quinta. Então teremos aí uma recuperação total do jogo. E podendo ainda usar uma sessão de treino para encaixar bem, fazer um jogo forte e buscar recuperação na quinta. A expectativa do clube é pela regularização de novos contratados. Os experientes Cléo, atacante e Leandro Almeida, zagueiro, devem estar à disposição nas próximas rodadas. Talvez ainda não diante do FOS. Ter começado com derrota aumenta um pouco a pressão. Mas a montagem de um time exige tempo para o técnico e paciência para uma torcida já acostumada com as dificuldades do clube.